Lateral na esquerda, campo de ataque para o time do Palmeiras bater, lateral capturado para Michael Schumel, Michael Schumel domina para o Palmeiras, lançou, boa bola, pode pintar um golaço! Thiago Punha! Golaço, golaço, golaço de Thiago Punha! O golaço de Thiago Punha no palestra de Itália! Bola solta na esquerda pelo Michael Schumel, Michael Schumel soltou a bola, bola no ar ainda! Ele toca com a perna esquerda, uma menina e puxeta, meteu no canto esquerdo e puxeta no canto esquerdo, no goleiro Roberto do Vasco da Gama! Thiago Punha, um golaço para o time do Palmeiras! Lindo, 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 gol do Bertão! Gol, boa emoção do futebol e essa emoção, Thiago Punha, que você proporciona à torcida do Palmeiras, um golaço do Thiago Punha! Aqui o espelho do detalhe do gol! E aí, milho? No primeiro lance certo dele com a camisa do Palmeiras, fez logo um golaço! O gol mais bonito da carreira dele, sem dúvida nenhuma! E o passe precioso do Michael Schumel, que também não vinha bem no jogo, aliás, ninguém vinha, Ulisses! O Palmeiras veio, pela primeira vez com qualidade e de voleio, no alto, com estilo Aladebeto! De canhota no ângulo esquerdo de Roberto, até rimou! 1 a 0! Uma poesia de gol no palestra! Kleber lançado, ganhou o lance pelo setor de ponta, vai para a finta, cruzou o novo gol do gol! Nas mãos do goleiro, pegou o largo, voltou o Denilson! Gol! O do Palmeiras! Denilson! Uma bola lançado em alta velocidade, em alta velocidade, em alta velocidade, em alta velocidade para a Kleber! O primeiro passe, o ganhou na dividida, ganhou no corpo! Ergueu a cabeça, cruzou com convicção! O goleiro Roberto havia ido bem para a bola! No momento que ele mergulhou, ele mergulhou, pegou e soltou nos pés do Denilson! Aí o Denilson, dentro da picanada, essa deu um tapa na bola para fazer o gol do Denilson! Gouve o segundo gol, o segundo gol do Palmeiras! Gol vestida e classifica o Palmeiras na próxima fase da Copa Sul-Americana! Denilson! Denilson! Com uma emoção maior do futebol, e essa é a emoção, Denilson, que você proporciona à torcida verde! Agora Palmeiras 2-0 para o time do Vasco, detalhe do gol é todo seu, diz aí, diz aí, Alexandre Pretzel! Kleber, na origem do lance, na raça, deixou o jogador do Vasco caído, a impressão de falta, mas o Simon, na arbitragem moderna, deixou o jogo correr, foi na linha de fundo e cruzou, o Roberto deu de bandeja, falhou o goleiro do Vasco, Denilson, tapa para o fundo da rede! Palmeiras vai eliminando o Vasco, 2-0, nono gol do Kleber, Ulisses! Maurício domina, tem partido, Thiago Cunha balançou, soltou, bom lance no meio para Evandro, Evandro domina, vai para a finta, tem Maurício na frente, recolhe, tem Kleber também, balançou na direita, pode abrir, tentou bater para o gol, bateu, amorteceu, vai inventar um golaço, Thiago Cunha! Golaço de novo dele, Thiago Cunha! Gente, diferente, outro golaço no jogo! Lindo, lindo, lindo o gol de Thiago Cunha! A bola trabalhada, o Evandro abriu para bater, ele errou o chute, o Evandro! A bola sobrou para o Thiago Cunha, que dominou com dificuldades, e no momento que ela ficou no chão, olha que ela subiu, e enfim, o pé na bola para fazer um golaço! Lindo, o gol de novo, lindo o gol de novo, uma palrada de perna esquerda, canto alto, direito do goleiro Roberto! E virada, Thiago Cunha faz o segundo gol dele no jogo, mas o terceiro gol do Palmeiras! Agora, Palmeiras, três, Vasco da Gama Zero, gol, a emoção maior do futebol, e essa emoção, Thiago Cunha, que você proporciona a torcida do Palmeiras! O detalhe do gol de Zay, de Zay, Alexandre, preto, mas que beleza, preto! Que beleza, o Alexandre Luxemburgo disse ontem, esse jogo de quarta pode representar muita coisa para os jogadores num futuro imediato, vale para o Thiago Cunha! Dois gols dando a classificação para o Palmeiras, marcando o segundo no erro do Evandro, deu sorte, ela pegou na canela, e na hora, sobrou para ele, gol de centroavante, gol de atacante, uma pancada do Thiago Cunha, vencendo o goleiro Roberto, três a zero, três jogos, dois gols, Thiago Cunha já está concentrado, já está relacionado para domingo diante do Vasco, hein, o Alexandre?